Então, boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a todos que estão aqui na galeria, todos assistindo pela TV Câmara. Eu acho assim que é mais que evidente, né, é mais que evidente já, é que a Sabesp vai ser privatizada por conta de interesses, interesses do governador Tarciso e de capitalistas que querem meter a mão em uma empresa pública, porque ela dá lucro, ela dá lucro, ela é eficiente, certo? E mais que isso, né, aqui que fala nesse projeto que a gente vai universalizar a água, esgoto, isso, aquilo, aqui no estado de São Paulo, a gente já está caminhando para essa universalização da água e também do esgoto. Então, assim, não tem o que eles falam, né, e eles falam sempre as mesmas coisas, né. Falaram isso, por exemplo, para privatizar a Enel, falaram isso, as mesmas coisas para privatizar o serviço funerário, falaram também isso para privatizar, por exemplo, algumas linhas de metrô como a Amarela e assim por diante. Só que quando a gente vai ver o atendimento dessas empresas privatizadas, a gente vê que ela é de péssima qualidade. E quando não é de péssima qualidade, pega o metrô da linha Amarela, o governo tem que colocar quase um bilhão lá, porque o contrato é feito de um jeito que a empresa não tenha prejuízo. Então, a privatização nada mais é do que pegar o capital, pegar o esforço do povo brasileiro, porque essas companhias foram compradas e feitas com o suor dos trabalhadores e trabalhadoras e agora que tem interesse dessas pessoas, né, de meter a mão no dinheiro público, eles vêm aqui defender um negócio desse. Porque até agora, até agora eu só vi terceirizar, por exemplo, lá o Ibirapuera. Agora, aqueles outros que não dão lucro, que estão na periferia, esses, eles não querem privatizar, porque dali eles não vão pegar dinheiro. Então, assim, eles só querem pegar o filé aonde eles vão ter lucro. E a Sabesp é um filé muito interessante, porque dá bastante lucro. Agora, o que eu fico chateado é de a população colocar nas instituições, prefeitos, governadores, que a gente pensa que deveria estar trabalhando para o povo, para o bem comum, não, a gente vê, a gente vê totalmente ao contrário. E aí, eu vou falar só algumas questões aqui do prefeito Ricardo Nunes, que tem tudo a ver com a privatização da Sabesp, né, ó. O Ricardo Nunes, né, privilegiou um parente dele, né, na licitação lá das armadilhas da Dengue, 19 milhões, né, 19 milhões. Era três empresas para concorrer. O Bertucci, que é companheiro do Ricardo Nunes, que ganhou, que ganhou essa licitação, né, que é a Biovec, né. E aí, a gente também vê outras, outras, é, maracutaias do prefeito do Ricardo Nunes. Desde, por exemplo, de um outro, um outro parente dele, né, de ganhar também uma licitação, que não é licitação, porque não precisou de licitação, porque é obra de emergência. Mas, quando você vai ver, é uma obra direcionada para uma pessoa muito próxima dele. Aí, você vai ver, a máfia, a máfia que tem também, em compra da SME, SME, na questão das mesas, e está comprando mais que mil reais uma mesa, né, e você vê que na internet você acha por 400, 380, 450. Por que eu estou falando isso? Ah, porque os índices de corrupção desse governo é altíssimo. E a questão da Sabesp, para mim, entra também nas negociatas. E aí que eu quero fazer essa ligação. Por quê? Porque o governador não estava dado que ia apoiar o prefeito do município da cidade de São Paulo para a sua reeleição agora. O governador só decidiu isso depois que teve a negociata para que o prefeito abrisse mão da sua responsabilidade quanto à água e o saneamento na cidade de São Paulo. E aí, aí, que depois que o prefeito fez essa negociata com o governador, é que se deu aqui toda essa discussão que está acontecendo aqui na Câmara Municipal. E eu digo, isso também é corrupção. Vender patrimônio público a troco de banana por joguete eleitoral que o prefeito e o coordenador estão fazendo, isso também é corrupção. E me traz mais estranheza que aqueles que vão votar aqui a favor dessa corrupção são aqueles que vivem brandando aqui, falando que são a favor da moral e da ética, e é esses que agora vão estar votando com o Ricardo Nunes todo esse processo de negociata que, para mim, envolve corrupção. Isso é uma vergonha para a cidade de São Paulo, mas a eleição está aí e eu tenho certeza que essa votação aqui vai ser preponderante na hora do eleitor escolher o prefeito e os vereadores da cidade de São Paulo. Porque não é possível que 61% é contra, é contra a venda da Sabesp e a maioria aqui desconsiderar tudo isso, passando por processos aqui na Câmara altamente antidemocráticas. O Alessandro Guedes e eu pedimos, por exemplo, audiência pública na CCJ, o que não aconteceu. A vereadora Luana conseguiu aprovar cinco audiências públicas na comissão dela e que não vai acontecer por obra aqui de processos antidemocráticos que aconteceu aqui via a mesa diretora. Então é isso que está se passando aqui. Fora esse estudo que é uma frajutagem, é quatro páginas de opinião política. Não teve uma empresa que veio aqui, que o governo deveria ter contratado para fazer realmente um estudo se era vantajoso para a cidade de São Paulo ou não. Então aqui só está correndo a máfia do governador e a máfia do prefeito, porque se é uma coisa que eles entendem, é de máfia. Muito obrigado.